Quando surge ao viver de imponente Galera, quem não for inscrito no canal Se inscreva, deixa seu like Os seus comentários E ative o sininho de notificações Para você receber notificações de uma live De um vídeo novo É muito importante para o crescimento do canal Então, galera Deixa seu like Inscreva no canal Quem não for inscrito no canal Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Sempre aqui fazendo os lives Às 20 horas Todos os dias Um grande abraço do Vavá para vocês aí Passando para eles aí Renoveu meu contrato E agora é aumentar o sarrafo E continuar trabalhando Para trazer mais e mais títulos para nós Sentimento de felicidade E gratidão Por ver o reconhecimento do clube Pelo que a gente vem fazendo Nesses últimos anos Olá, saca Ela se desenhou ali Nós vimos o cara show Só domine E caixa Agradecer ao clube Agradecer a Deus A minha família E a todo mundo que está junto comigo aí No dia a dia E sabe da dedicação Trabalho Que a gente vem fazendo Para poder estar Sendo Tendo esse reconhecimento Para estar Dando Mais e mais Pela camisa do Palmeiras Para estar Continuando conquistar títulos E dar alegria Para essa futura maravilhosa É pegar Olhar para trás Pelo que a gente fez E aumentar o sarrafo E continuar trabalhando Desde quando a gente Vem da base É o peso da camisa do Palmeiras O Palmeiras É um clube Que tem uma história Muito vencedora Não só agora Nos últimos anos Mas Sempre vem Sempre está em cima Sempre está ganhando Então Vestir essa camisa É de responsabilidade imensa De manter sempre O Palmeiras No topo